E pra abrir o provador, meninas, aquele look só de peças básicas e uma combinação de três cores neutras, olha que perfeição que ficou. Nossa calça, então, meninas, pantalona, com corte bem alinhado, então, alfaiataria, poliéster, que não encolhe, não amassa, não desbota, estou provando a cinza, mas ela tem outras cores, tá? Tem um caimento impecável, tem ziperzinho, botãozinho, tá? Ela tem bolso, tem passador de cinto, pra quem gosta de usar com cintinho, eu fiz a combinação com essa blusa. É uma blusa mais curta, quase cropped, tá? Nula manga ou mula manca, se você prefere, tá? De crepinho também não encolhe, não precisa ficar passando, não amassa com facilidade e tem outras cores além da branca, tá? A calça tem PMG, a blusa, ela é tamanho único, vai vestir um PM, tá? De um 36, dá um 40, mais ou menos, não chama que a gente manda fotinho pra você. E como um pontinho de cor aqui, meninas, ainda pra dar um charme, não deixar tão neutro, tão, quer dizer, tão clarinho, eu coloquei o ponto de cor no preto, que é essa bolsa maravilhosa que a gente recebeu, achei que ficou perfeito. Eu deixei com calçadinho bem basiquinho no branco, mas quem gosta, dá pra usar com salto, dá pra usar aí com escarpão, com sandália, também vai ficar maravilhoso. Olha que perfeição que ficou essa proposta também, meninas. Vocês vêem pouca estampa por aqui, por quê? É difícil trazer peças pra vocês, muito estampadas, que são peças que às vezes é difícil de vocês fazer combinação, tá? Então, eu prefiro sempre trazer o clássico, tá? Peças mais clean, peças mais lisas, tá? Listras, quando vem alguma estampa tem que ser como essa. Básica, que tem uma estampa um pouco maior, que vocês não vão enjoar aí das cores, tá? E fácil de fazer combinação. Essa, como tem várias cores aqui, vocês vão combinar com qualquer cor embaixo, tá? Tanto com uma calça também nude, um marrom, um jeans, também vai ficar super lindo, né? Esse croppedzinho aqui eu gosto também, porque ele ia ter um comprimento ótimo, tá? Ele não é aquele cropped curtíssimo, tá? Eu tô de cintura alta aqui e ele fica parecendo uma blusa, né? Tá quase por dentro. Com bojinho, com uma leve manguinha, nada muito aberto, muito degotado, tá? E eu achei que casou perfeitamente com essa calça pantalona. Ontem eu fiz provador com a de linho cru. É exatamente essa aqui, só que essa aqui na cor preta agora. Maravilhosa, tem um balanço lindo, é uma pantalona mais ampla, mas bem larguinha no quadril, tá? Tem bolsinha, ela tem elástico na cintura, então se ajusta e fica linda demais no corpo, tá? A única peça que eu usei aqui pra fazer combinação junto no look foi essa bolsa. Porque a estampa aqui já dá aquele tchau perfeito pro look, né? E as nossas saias, cada vez que elas aparecem no provador, fazem o maior sucesso. Essa saia aqui foi a maior tour. Eu trouxe pra vocês uma outra viagem, um tom de azul lindo, todo mundo amou, a gente fez lista de espera. E daí eu viajei buscar pra vocês, não consegui mais naquele tom de azul, veio nesse. Então a gente avisou todo mundo da listinha de espera, tá? Mandou fotinho, tá? Infelizmente aquele azul não conseguimos, mas conseguimos em compensação outras cores lindas, que foi a caramelo, que esgotou ontem. Agora tem nessa azul aqui, tamanho M e G, e ainda tem na cor preta, tá? Então chame aí, vamos conferir se tem o teu tamanho e a gente manda os detalhes. O caimento dela é impecável, quem provou amou ela, tá? Mais justinha na cintura, toda mais godezinha e soltinha na parte do quadril pra baixo. Tem bolsinho, tem zíper e botão, tá? Eu coloquei agora com uma regatinha de poliamida, bem justinha, e coloquei um cinto marrom, achei que ficou perfeito. Poderia colocar uma botinha, um salto, mas como eu não tinha aqui na loja, tem uma sandalinha, já caiu super bem, né? Só acrescentar uma bolsa e tá de look pronto, olha que perfeição. Sinto o modelo novo também da loja, tá? O tanto que é delicado esse vestido, menina. Vocês já viram o provador dele por aqui, né? Eu tinha feito provador com o linho cru que a gente recebeu. Adivinha? Esgotou, né? Mas eu tenho disponível ainda nesse tonzinho de bege bem clarinho. É um nudezinho bem discreto, perfeito pro nosso dia a dia, pro trabalho, pra gente sair bem confortável e estilosa, né? Todo mais fechadinho, é um modelinho de manguinha princesa, tá? Todo de botãozinho, ele tem fenda, mas não é uma fenda muito alta, tá? Na parte das costas ele tem o elástico, então ajuda a se ajustar bem e ficar com aquele caimento bem lindo, tá? Peça única já em loja, esse modelo, ele vai vestir de um 36, mais ou menos, até um 40, mais ou menos, por conta do tamanho do elástico. Então, 42 perfeitamente, tá? Não chama que a gente manda as medidinhas pra ti. E esse lookzinho aqui é uma proposta pra mostrar pra vocês que essa saia, ela é muito versátil, tá? Inclusive, pra quem gosta dessa pegada tenizinho, mais confi, olha que perfeição que ficou esse look. E olha o balanço dela, meninas. É um conforto só, realmente, é uma cor mais linda que a outra. Então, agora na cor preta pra vocês, já tá esgotando também, então espero que você consiga aí garantir uma pra ti. Já nos chama rapidinho, tá? É a mesma da Azul, tá? Botãozinho, zíperzinho, dessa vez eu deixei sem cinto pra vocês verem bem os detalhes, tá? Tem bolso, ela é muito estilosa. Fiz a combinação, então, com essa regatinha aqui, ela é de modal, tá? Ela tem um comprimento ótimo, um pouquinho mais curtinha do que as outras, tá? Toda mais fechadinho, perfeita pra usar, inclusive, embaixo de blazerzinhos, agora começa a refrescar, ela é linda. Coloquei um ponto de cor que eu gosto muito e coloquei essa bolsa pequenininha, achei que ficou perfeito demais. Agora uma proposta pra vocês, meninas, com um pouquinho de cor, né? Ainda mais se for o vermelho e o cereja que tá super em alta, né? Olha que lindo que ficou a proposta. Coloquei mais um modelinho de blusinha de modal, tá? Ontem eu provei uma pra vocês que tinha a manguinha mais bufantezinha. E essa aqui, pra quem gosta, tem a manga mais justinha, tá? Perfeita demais, veio MGGG, tá? E é uma blusa que tu prova, parece que ela te abraça de tão gostosa que é o material. Quem já tem as de inverno, já sabe o caimento, a gostosura que é esse tecido. Ela respira super bem, então por isso ela não é quente, tá? Eu fiz a combinação, então, com a nossa calça de alfaiataria. Dessa vez eu coloquei essa vermelha, uma bordô, né? Mais escura. Coloquei um óculosinho de sol e só essa bolsinha e já achei que o look ficou perfeito demais. Lotou esses telefones aqui de mensagens e as meninas aqui na frente estão, ó, correndinho pra responder vocês. Então aproveita, faça suas escolhas, tá? Mais uma proposta linda de look aqui pra vocês. Eu quis provar essa blusa, é a última pecinha. Eu não gosto de fazer provador com peça que só tem uma, mas eu queria muito mostrar o tom dessa blusa. Eu já fiz provador pra vocês de uma que era um tonzinho bem clarinho, quase um cinza clarinho, né? Mas a gente também tem nesse tonzinho de nude. Perfeita demais, ela é em linho, respira super bem, é fresca. É uma blusa bem elegante, bem arrumadinha, que vocês podem usar no trabalho. E também montar lookzinhos com bermudas que ela fica perfeita, tá? A bermudinha, ela é de viscolinho, tem um acabamento maravilhoso, comprimento ótimo de meia coxa, tá? Acrescentei um cintinho, ela acompanha o cinto marrom, mas eu quis trocar, então coloquei um cintinho preto de fivela que fica lindo, né? Olha que proposta bem arrumadinha, meninas. Um tênisinho, um mulho aqui, uma sapatilha, vai cair super bem. E aquela que adora um conjunto, né? Traz um conjuntinho pra vocês aqui novamente. De malha, pensa no conforto desse conjunto. Eu acho que ia ficar perfeito pra eu ir viajar, né? Olha que lindo! Um conforto só, essa calça elastiquinha e toda a cintura, tá? Tem disponível no M, que vai vestir um 36, 38. E o G, que vai vestir um 40, no máximo um 42. Senão vai apertar aqui no quadril, tá? Ele tem detalhe de elástico na cintura, tem bolsinho. A blusinha, meninas, toda ampla, bem estilosa. Perfeita, inclusive, pra usar em outros looks, tá? Que eu já até imaginei, tá? Só acrescentei aqui um óculosinho de sol, uma bolsa bem confortável, que com tamanho ótimo, né? E coloquei um bonezinho, achei que o look ficou perfeito pra usar com tênisinho aí no dia a dia. Além dessa cor que eu estou provando pra vocês, também a gente recebeu ela no preto, tá? O conjunto no preto. Então chama aí que a gente já te manda mais detalhe. Olha o black de hoje, meninas. Olha que perfeição. Fiz o provador ontem pra vocês de um conjunto de linho cru, vocês lembram? A gente também tem ele disponível no preto, que é esse que eu coloquei por baixo aqui do blazerzinho. É um conjunto em linho, tem um caimento impecável. A parte de cima é um cropped, não é um cropped tão curtinho. Então eu que sou alta, fica bem certinho aqui encostando na calça, mas quem for mais baixinho vai ficar por dentro tranquilamente. Ele tem a alça mais larguinha, então possibilita você usar com sutiãzinho, tem um leve decote, tá? E a calça, então, tem um caimento impecável. Tem um botãozinho bem discreto, essa calça não tem elástico, nasce em tudo, então ela é perfeita, mais arrumadinha. Dá pra vocês usar com outras opções de blusa aqui, tá? Só acrescentei um cinto de fivela, esse cinto, inclusive, é novo na loja, tá? Ele tá perfeito, achei que já deu um charme total. Mas como eu queria colocar uma pecinha mais arrumadinha em cima, coloquei o nosso blazer. Esse é o de poliáster com elastano, tá? Vai bater mais ou menos no ossinho do quadril. Bem acenturadinho, achei que fez um casamento perfeito aqui. Só acrescentei ainda uma bolsa bem arrumadinha, achei que o look ficou perfeito. Além das nossas peças mega basiquinhas, aí a gente também gosta de trazer uma blusa um pouco diferente. Gente, porém, em cores básicas, né? Olha que linda essa proposta, meninas. Essa blusa, então, toda nula manga ou mula manca, toda ampla, toda soltinha, ela fica linda, inclusive, pra usar com jeans. Mas eu queria fazer uma proposta um pouquinho diferente e coloquei a nossa calça de alfaiataria, essa calça é maravilhosa. Tem um caimento impecável, dois tecidinhos que não encolhem, que não amassam, precisa ficar passando, né? E essa blusa aqui, ela é muito versátil. Você consegue usar ela assim ou também, ela tomara que caia e ela fica bem estilosa, tá? Fiz a proposta aqui, então, somente com um óculosinho e uma bolsa. Achei que ficou perfeito, bem arrumadinho, duas peças básicas e cores neutras que vocês conseguem aproveitar um monte. Pra finalizar o aprovador dessa manhã, então, um lookzinho bem estiloso, como fica um t-shirt. Novamente, vocês estão amando esses t-shirts aí, né? Toda vez que aparece uma por aqui, todo mundo chama, eu quero, eu quero, e acaba esgotando rapidinho. Então, mais uma proposta pra vocês, tá? 100% algodão, essa tem uma estampa também bem divertida de ursinhos, tá? E fica lindo, inclusive, pra usar com calça pantalona, calça de alfaiataria, mais a proposta, já que vocês estão amando as propostas de saias também, eu coloquei essa aqui, tá? Ela é imodal, tem um caimento impecável, é basiquinho, confortável, dá pra usar agora no outono, tá? Com uma proposta com t-shirt, jaquetinha jeans, mas também no inverno, com meia calça, botinha, ela é perfeita, ela é bem quentinha, bem gostosa de usar, tá? Acrescentei uma jaquetinha jeans, que também fez sucesso ontem no aprovador, né? Coloquei aqui uma bolsa e tênizinho, o look maravilhoso, bem estiloso, confortável pra uma terça-feira, né? Coloquei aqui uma bolsa e tênizinho, que também fez sucesso ontem no aprovador, né?